No Vale do Jequitinhonha, um homem de 26 anos que estava aterrorizando moradores da região central de Araçuaí, ele foi preso. Segundo a polícia, em desfavor dele, havia um mandado de prisão em aberto, né, pelo crime de homicídio. Fantônio Peço tá de volta, é, ele já tinha uma ficha então, né, Fantônio? Mas tava aterrorizando aí, então, não pode, né? É, Nicomé, o cidadão acha que vai impor o terror na parte conhecida como a parte histórica de Araçuaí, na região central. Tem uma parte lá que é conhecida como parte histórica, uns falam parte velha, não gosto muito de usar esse termo não, mas é a parte histórica da cidade que cresceu, mas o cidadão tava num determinado ponto lá e decretou até, decretava até toque de recolher. Agora presta bem atenção, Nicomé, decretava até toque de recolher, porque ele queria comandar a área para colocar lá um ponto de venda de entorpecentes. E esse cidadão, segundo os levantamentos, tinha também, ele responde a um procedimento na justiça, era foragido por crime de homicídio na região de Salinas e tava tranquilo, se sentindo tranquilo lá em Araçuaí, a ponto de aterrorizar os motoristas, fez disparos de arma de fogo. E aí toda vez que a polícia tentava pegar, ele fugia, tentava pegar, ele fugia. Só que aí, aquela questão, uma hora ele cometeu um descuido e não percebeu que a polícia vai mudando a estratégia, não percebeu que a polícia mudou a estratégia e aí ele foi preso, foi recolhido ao presídio de Araçuaí, até ser recambiado para o Montes Claros, onde ele vai responder por esse crime. O fato é que agora a população de Araçuaí vai ter paz e tranquilidade na região central e é a polícia que tá atenta. É aquilo que a gente sempre fala, às vezes as pessoas não vêem a viatura, não vêem as equipes, a partir de agora tem uma operação natalina, policiais posicionados em vários pontos, em vários pontos da cidade, em todas as cidades dos 60 municípios do Nordeste Mineiro. E agora cabe à sociedade também colaborar, colocar o Corió para cantar, diz que denúncia 181-190-97, passar as informações que a polícia retira essas pessoas que não sabem viver em liberdade, não respeitam a lei e nem os direitos do cidadão, Nicomédias. É, é por isso que tem que ficar recluso, Antônio, não sabe respeitar, né? É, a ideia do sistema penal é esse, né? O sistema penitenciário, aliás, é trazer a pessoa para ficar encarcerado, longe do convívio social, para que seja, então, pense um pouco na vida, para que seja reintegrado ao convívio social. É assim que funciona. Só, Antônio, obrigado. Daqui a pouquinho você volta. Então, vamos lá.